Música Abrimos este bloco com uma sugestão pra você Que tal entrar num grupo de colecionadores de figurinhas? E isso não é só coisa de criança não Confira na reportagem Há 15 anos nesta mesma calçada da banca do seu Manuel Colecionadores de álbuns de figurinhas formam um clube de trocas Quando foi fundado Antônio nem era nascido Ele começou o hobby há dois anos Vim todo final de semana aqui Até completar Gabriel é apaixonado pela coleção Foi incentivado pelo pai, também colecionador quando criança No clube eles trocam as figurinhas repetidas Para poderem completar o álbum E tudo é muito organizado Tem até contato por telefone para combinar o encontro Eu gosto de trocar figurinha Daí eu fico esperando sair os novos álbuns Daí eu vou comprando e vou colecionando Seu Gelson se diverte com o filho E ajuda a administrar as trocas de figurinhas Nós fazemos amizade com o pessoal E é muito divertido E é um hobby que eu trago desde meus tempos de criança Ele começou a fazer essa coleção ano passado Gostou, esse ano também E muitos anos pela frente Ele vai continuar fazendo essa coleção A reunião do clube dos colecionadores é realizada todos os sábados Além da troca de figurinha Uma oportunidade de se socializar Aqui acontece o encontro de várias gerações Bruno é colecionador há quatro anos Tem cerca de 20 álbuns Muitos já completos Para ele um momento para desestressar Além do encontro com amigos A gente faz por hobby, né? Para desestressar, para poder sair daquele do dia a dia Daquela coisa maçante do dia a dia E também acaba sendo uma brincadeira, né? Você conhece várias pessoas Você ajuda outros companheiros também Colecionadores a completar os álbuns Então acaba se tornando uma brincadeira E um hobby ao mesmo tempo E se na hora da troca faltarem figurinhas Eles correm para a banca do Seu Manuel E adquirem mais Em uma tarde, ele chega a vender cerca de 3 mil Além de futebol, tem também álbum Para colecionadores de personagens infantis E Seu Manuel é colecionador E faz questão de incentivar a continuidade do clube A gente fica feliz quando a criança Eles aprendem mais Quando ele pega um álbum, por exemplo Da Copa das Confederações Copa do Mundo Ou Campeonato Brasileiro E eles veem lá que tem Na geografia tem vários países No Brasil tem vários estados Quem são os times Daquele lugar, né? E além de realmente Interagir com outras crianças Às vezes até negociar figurinhas E por 3 meses Colecionadores de álbuns de figurinhas Terão uma nova fonte de desafio Uma rede de supermercado Criou uma campanha Em que o consumidor Pega um álbum de graça No setor de atendimento E adquirindo um produto específico Ganha as figurinhas Para poder colar no álbum A intenção dessa campanha É resgatar, né? Esse momento Das crianças poderem participar Sair um pouco do lado virtual E sim fazer o trabalho De conseguir um álbum Montar as figurinhas Trocar com os amigos Interação E lógico Os pais também Para poder estar aqui conosco E curtindo essa nova campanha A campanha dessa rede de supermercados Que você acabou de ver Na reportagem Será lançada hoje E se estende Até o mês de novembro